Vamos já pro engarrafamento Daí, Alisson Washington, Cederas Grava tudo aí, grava tudo Bora, Juvino Tu se está, sinta e sua galera Teu primo aqui, Juvinho Eu não sei como, que dá no jeito De te esquecer, por quê? Por quê, o quê? Perdi as contas, contas, vejo e te pedi Pra não brincar comigo Infelizmente você não me escutou Não deu valor ao sentimento Eu posso até ficar longe de ti Mas perto eu não aguento Pois a gente tem que ter coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair do grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer Não deu Mesmo assim se alguém me perguntar eu vou dizer É claro que valeu, avião Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Está guardado tudo no meu pensamento Só não valeu Só não valeu quando me fez trapaça E resolveu brincar com meu sentimento Para o Marcelo Para o Alexandre Para o Alexandre É o primeiro Para o Alexandre A lozão pro patrão Silvinho E o Marion Marion Sobreira Tem que ter coragem Quando chega o momento, isso é certo Sair do grande amor não é legal Pra qualquer um que ama e queira estar perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só me querer Não deu Mesmo assim se alguém me perguntar eu vou dizer É claro que valeu, Martúlio Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu O beijo que me deu eu achei tudo massa Pra mim só não valeu quando me fez trapaça Resolveu brincar com meu sentimento Valeu Valeu Cada momento que eu pude te abraçar Que a gente fez amor eu sempre vou lembrar Está guardado tudo no meu pensamento Valeu Juninho Os beijo que me deu eu achei tudo massa Só não valeu quando me fez trapaça Resolveu brincar com meu sentimento Juninho da Coutibira meu patrão Eita porração Sessão da Placa Seroma Ixi E País A IECD Lógico nem passei Enquanto vai pro trem Alô, Marquinhos e Miláquinas Retorno proibido O nome dele é Roberto É forrozinho, Marcinho Barulho que é pós-menino de Jesus Pós-do-sepe-garioca Tchê